Hum, tô sentindo um cheirinho diferenciado. Cheirinho? Eu fico cheiro do tempero, né? Mas tá cheiroso. Tá cheiroso, você não tem noção. Gente, aliás, eu vou falar um trem pra vocês. Não precisa de tempero industrializado, né? Tempero, assim, de saquinho, né? De aqueles pozinhos, aquelas coisas. Tempero caseiro é muito melhor, né? Olha aqui pra eu fazer um frango. Aqui só tem alho, salzinho. Ai, deixa eu contar pra vocês um trem. Pimentinha, né, também? Eu vou usar pimenta. Aqui em Goiás, o povo usa muito essa pimenta bode. Mostra aqui pra eles, amor. Olha aqui, ó, tá vendo? Pimenta bode, mas ela é ardidinha. E tem que ver se as pessoas da casa gostam de pimenta ardida. Eu gosto, tá? Aqui em Goiás também, eles são igual mineiros. Eles usam um trem de uma pimenta de cheiro. Olha aqui, ó, pimenta de cheiro. Agora essa daqui só dá sabor, assim. Só? Ela não é ardida. Mas assim, olha... É saborosa. Mostra o franguinho caipira. Tem franguinho na panela. Gente, sabe por que domingo? Domingo exige o quê? Um franguinho caipira. Mô, qual a parte que você gosta do frango? Eu gosto, pra falar a verdade de vocês, eu gosto do pé. Eu gosto da moela. Tem umas partes que a gente gosta mais. Eu gosto da asinha. Eu gosto das partes mais mole também. Por exemplo, eu não gosto do peito. Mas eu gosto da parte... Você acha, por que você não gosta? Você acha esse? Eu achei a carne branca dele, mas sei lá, mais dura. Eu gosto também da asinha, do pescoço, daquela parte do sobre. Sobre. Eu acho que é nessa parte aqui. E essa aqui, ó. Que vai a... Que vai a partinha de trás. Isso aqui, ó. A bundinha, isso. Onde ele faz o totô. Isso, isso. É, a bundinha. Ah, não, essa parte eu não gosto, não. Eu gosto demais da boca. Mas também, assim, tem gente que faz, sabe o quê? Vocês não têm ideia. Tem gente que pega e joga os pés fora, sabe? Que tem gente que faz o franguinho. Eu acho ruim, eu gosto do meu pé. Assim, que nem essa parte do sobre, eu não como. Mas só que eu não jogo fora, né, gente? Agora, se perguntar assim pra mim, Filó, qual que é a base do seu tempero? A base do tempero, a gente tem que pôr amor quando vai cozinhar. Eu não sou das melhores. É o amor. Eu não sou das melhores cozinheiras, não. Mas eu faço o quê? Maceto, o alho, com sal, pimentinha. Usa cebola. Aí, quem gosta, usa cheiro verde, né? Você pode usar a salsinha, a cebolinha, o coentro, né? Eu acho que essas são as bases, assim, dos temperos. Aí, gente, eu não sou cozinheira assim, não, sabe? Eu faço, assim, dois copinhos de arroz, contado, né? Gente, ela fala que não é cozinheira, não, mas eu vou falar também pro senhor. O tempero dela é bom. Você come lambendo os beijos, não tem jeito. Marido, puxa a sal. Você é modesta. Enfim, se eu for fazer mais que dois copos de arroz, tipo assim, vocês também são assim, comandes. Se eu for fazer três copos de arroz, dá meio errado, sabe? Outra coisa que eu gosto também, que eu não fico sem, é, olha o que eu tô fazendo, mostra aqui pra elas. Uh, gordurinha. Olha aqui, a minha banha de porco acabou. Comandes, minhas irmãs, como é que fica sem banha de porco? Tá acabando, né? Eu não gosto daqueles óleos industrializados, tá acabando. E aí, hoje eu vou ter que meio, não sou Deus, mas eu vou ter que fazer um milagre aqui, né? Mas eu gosto, eu uso a banha de porco. Ah, dá um saborzinho diferente. Dá um sabor, é muito mais saudável. É melhor que o óleo. Na minha concepção, muito mais saudável. Mas assim, gente, sabe o que eu lembro? No dia de domingo, almoço de domingo, minha mãe fazia maionese, tinha que ter macarronada, tinha que ter um franguinho caipira. Almoço de domingo, né amor? Ah, mas era o melhor do Brasil, a mamãe fazia também. Ai, gente, era muito bom. Era maionese, macarronada e franguinho na panela. Porque minha mãe já faleceu, por isso que eu tô falando que era, né gente? Mas assim, aí eu tento fazer uma comidinha assim, que lembra o temperinho da minha mãe, né? Os sabores, mas ela cozinhava demais. Minha mãe foi cozinheira na escola, cozinhava assim, com as panelonas, sabe assim, amor? Sim, grandona. É, grandona, fazia nas festas juninas da escola, ela fazia o quentão, eu gostava do arroz. Participava da carmé, você ajudava? Ô gente, quem aí gostava de comer na escola aquele arroz doce, galinhado, o dia que tinha galinhado, o dia que tinha galinhado, eu estudava de manhã, nem café da manhã eu tomava em casa. É, só que eu não ia comer a galinhada. Deixa eu mostrar um trem pra vocês, olha aqui, eu gosto de fazer café também, olha o meu coadorzinho de pano. Esse é antigo, hein? Esse é a companhia, tem muitos anos. Às vezes, assim, eu gosto das coisas mais caseiras, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, ai, filó, será que a filó usa tudo assim, mais caseiro, e tudo. Ô amor, esse quadrozinho já tem mais de 20 anos, nós temos 20 anos de caralho, você trouxe lá da tia Maura? Não. É, ué. Não é esse daí, não? Não é não? Ih, amor, você tá mentirosa aí. Não, é verdade, não é? Não, deixa eu ver aqui. Não, você não usa um coador de pano 20 anos, não. Não é não? Você tem um coador de pano 20 anos, não. É, não, que você sempre usou, mas eu achei que era ainda que ele. Não, e... Deixa o bicho ali. Enfim, olha aqui também que eu uso bastante, que eu gosto, como eu tá acabando sabão caseiro, ó, tá vendo o pedacinho, ó? Caseiro. Aí é caseiro, porque ele limpa mais, né, a louça. Eu gosto muito dessas prensas, coisas caseiras. Eu acho, né, eu não sei, a gente usa, por exemplo, eu uso detergente, mas pode ver que o meu detergente tá cheio, porque às vezes o detergente ajuda a tirar mais a gordura, né? Mas eu prefiro sabão de barro, sabão caseiro. Eu tenho uma amiga aqui, a Wagner, ela faz sabão em casa, ela bate no liquidificador, gente. Não, ali é uma máquina pra fazer as coisas. Ela faz um sabão caseiro, que ela bate no liquidificador, mas pensa num sabão bom. Depois você pega a receita pra ela, pra passar pro povo. É, verdade. Eles falam, né, gente? Parece papagaio. Ele faz até perder o que eu tô falando com você, mas conversa. Então, tem esse sabão que dá pra fazer, que nem eu moro em apartamento, né? Aí não dá pra você fazer que o sabão não taxa, aquelas coisas. E aí eu prefiro. Então, quando eu ganho um pedacinho de sabão, eu acho nas feiras, nos lugares, né? Aí eu compro, porque eu prefiro mais, eu gosto mais. Tá gostando de saber da minha vida? Não deixou o like ainda? Não deixou o gostei? Não se inscreveu no canal, mas você tá custosa. Mete o dedo aí, moçada, no like. Ó, se inscreve no canal, ative o sininho, porque da agora pra frente, eu vou mostrar demais a minha vida pra vocês. É, vocês têm curiosidade? Porque, olha, tem mais de 3 mil receitas, né? De dicas caseiras, né? Da época eu sou neta de parteira. Vovó teve 12 filhos e depois criou mais. Deu 16 na contagem. Ah, já tio, hein? É, eu aprendi. Mas o povo fazia filho, e hoje as manhãs tá fracas, né, gente? Hoje nós estamos fracas. Tem um filho, fala, ah, eu quero mais não. Tem dois. Ih, Deus me liga! Sua vozinha não tinha televisão em casa, não, amor? Antigamente não tinha essas coisas, né, amor? Não. Então, gente. Aí como que eu faço o meu franguinho? Eu corto ele, tempero, né? E depois você frita o franguinho. E aí depois você tira aquela gordura, aquele óleo, põe a aguinha e faz aquele molhinho, sabe? E fica gostoso o franguinho. Aí você põe, né? Cebola, põe cheiro verde. E esse é amarelinho. Esse é. Franguinho da canela, amarela. E fica bom, né, gente? Fica bom. Uma noizinha branca, uma saladinha. Aqui o povo come muito piqui, come quiabo, são as coisas que acompanham, né? O frango mais bom demais com morde. Você come até lamber o jubeiço. É. E conta pra mim aqui nos comentários o que você come de domingo na sua casa, com a sua família. Eu gosto muito quando eu tô assim, que nem na cidade grande, né? Que às vezes eu tô sem frango caipira. Confesso que eu gosto aqui esse frango de máquina, de padaria, sabe? Dá uma salvada na gente. Assado. Porque às vezes de domingo você não quer cozinhar, né? Com madeira de jeito. Às vezes você tá... Parece que o domingo a gente tá pregada, né? Mas aí como se vai com jeitinho, né? Tá igual mineiro. Vai pela espelhança. Amor, um franguinho assado é bom com aquela farinha, aquela farofinha com torrezo. Agora o que que acontece? Vou prender o cabelo pra eu cozinhar, né? O frango já tava temperado. Porque fazer a comida com o cabelo solto, nada a ver, né, gente? Vou prender o cabelo pra não cair cabelo na comida e vou começar a fazer o frango. Ei, gostou de saber um pouquinho do meu almoço? Deixa o gostei. Se inscreva no canal. Quando se inscrever você aperta inscreva-se e vai lá em todas e seleciona pra você receber todas as notificações. Quer curiar a minha vida no Instagram? Coisas de Filó Oficial. No Facebook também? Coisas de Filó. No TikTok também já cheguei. Com o Mário eu tô em tudo, hein? Coisas de Filó Oficial. Corre pra cá. Um beijo. Delícias da minha vida. Eu amo ser demais da conta, viu? Bye!